E aí, meu povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal, seu Lip Travel Show. Ó, essa semana, então, voltando a falar pra vocês do Espírito Santo e aqueles segredos que eu falei, né, que a maioria dos turistas brasileiros ainda não conhecem. Realmente, gente, um destino BBB. Bom, bonito e barato, tá? Praias, montanhas, esportes radicais, história, gastronomia, ecoturismo, gente, o Espírito Santo tá prontinho pra gente descobrir quem não foi ainda, ó, não sabe o que tá perdendo. E se você se impressionou com Vitória e Vilha Velha, que eu mostrei na semana passada, não perde não esses outros segredos, tá? Vou contar pra vocês um pouco sobre Guarapari, que fica no sul, vou falar da região serrana de Domingos Martins, esse lugar é surpreendente, e vou falar sobre Itaúna, do norte do estado. Sabia que tem Dunas no Espírito Santo? É coisa pra caramba, né? Daí, ó, vou responder pra vocês aquelas perguntas básicas que vocês fazem sempre pra mim. O que fazer em cada lugar, onde ficar, quando ir e quanto custa, né? Tão curiosos? Ó, bora comigo então! E essa semana, eu vou mostrar como é rodar um pouco pelo estado do Espírito Santo, tá? Como as paisagens mudam pra caramba, e que gratas surpresas a gente tem pra tudo que é lado. E o seguinte, né, o bom de tudo isso, é que os lugares são bem próximos uns dos outros, por conta do tamanho do estado do Espírito Santo, que não, é grande, né, que é pequenininho. Vamos começar então pelo sul, falar pra vocês sobre Guarapari, que fica só a 60 quilômetros de distância, ou seja, 40 minutos de Vitória, tá? E essa cidade, provavelmente, é o lugar mais famoso do Espírito Santo, por conta das 46 praias limpinhas, tranquilas, ótimas pra mergulho e, claro, bem badaladas. Tô falando de Setiba, Setibão, Bacutia, Castanheiras, Areia Preta, Meiaípe. Aliás, ó, comer moqueca, capixaba, num dos restaurantes de Meiaípe, é programação obrigatória. Por ali eu recomendo pra vocês, vão no Gaeta ou no Curuca, tá? Como o Guarapari é o balneário mais querido do Espírito Santo, saber escolher onde ficar, principalmente no verão, é mega importante. Primeiro quesito, na minha opinião, tem que ser onde dê pra fazer tudo a pé, porque andar de carro por lá no verão, gente, é tipo floripa, sabe? Passar nervoso dentro do carro parado no trânsito à toa, né? O centrinho é bem movimentado durante o dia, feirinhas de artesanato à tarde e à noite, é onde a gente faz muita coisa a pé. Ali, ó, é onde ficam as praias das Castanheiras, dos Namorados, das Virtudes e da Área Preta. Então, ó, não quer ficar trancado no carro, no congestionamento? Foca aí, ó, nessas que eu acabei de falar. Já a praia preferida dos turistas e mais movimentada é a Praia do Morro, que fica do outro lado do centro, já cruzando a ponte. Se você não gostar de muvuca nem congestionamento pra ir e voltar, então, ó, você foge dessa. Na Enseada Azul, a área mais residencial fica as praias de Bacutia e da Piracanga. Como tem pouca opção de restaurante, nesses dois lugares o carro vai ser fundamental também, tá? Tem Meaípe, lembra que eu falei do peixe de Meaípe? A praia principal é cheia de castanheiras, barcos de pescadores, sabe aquele visual super bucólico? E é nela que ficam os restaurantes que eu indiquei. Outro lugar, Praia dos Padres. Tem uma opção legal de hospedagem, o Hotel Nova Guarapari, muita gente gosta de ficar lá. E Setiba, né, que é o cartão postal da cidade, é outra opção pra ficar. Mas nessa, é mais comum as pessoas alugarem casas de temporada do que ficarem em hotel ou pousada. No geral, pessoal, Guarapari tem muitas pousadas boas, tá? E os preços vão variar entre R$100 e R$200 a noite pra duas pessoas, isso na baixa temporada. Além dos vários apartamentos de temporada espalhados por muitas praias, né? Mas isso, ó, recomendo sempre ficar em apartamento de temporada pra quem for ficar mais tempo. Pelo menos mais do que uma semana pra valer a pena a empreitada que é alugar um apartamento de temporada, né? Agora vamos sair da praia, vamos dar aquela pausa no banho de mar. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre a região que vem mais avançando no turismo do Espírito Santo. Gente, Domingos Martins. Lá na Serra, tá? Que tem muita opção pra ecoturismo. Ótimos restaurantes. Sabe clima fresquinho, que é uma delícia, né, pra fazer um passeio de trem pelas montanhas? Aliás, ali, ó, tem um trem chamado Trem das Montanhas Capixabas, que sobe e desce a serra, passando por túneis, pontes, cachoeiras. E pra quem preferir de carro mesmo, gente, a Serra Capixaba fica só a 50 quilômetros de Vitória. E vocês vão notar, logo na chegada, que essa parte do Espírito Santo se parece muito com o sul do Brasil. Sim, são muito fortes as culturas alemã e italiana, o que, claro, influencia diretamente na arquitetura, na comida e na pegada europeia da cidade, que desde 1920 começou a receber alemães e depois italianos, igualzinho no sul do Brasil, né? E, ó, além da cidade, um passeio obrigatório na região, principalmente pros trilheiros de plantão, é o Parque Estadual da Pedra Azul, que tem, gente, um granito com impressionantes 1.822 metros de altura, em meio a mirantes, rios, cachoeiras, realmente, ó, é um espetáculo à parte, na nossa Mata Atlântica, esse granito. Então, né, como toda cidadezinha tipicamente europeia, o que não falta são o quê? As festas típicas. Em janeiro, por exemplo, eles fazem o Sommerfest, que é o festival da imigração alemã, com bailes, comidas, bebidas típicas. Em agosto, eles fazem a festa do morango, pra celebrar o cultivo da fruta na região, né? Em setembro, tem o Pommerfest, que celebra a imigração de alemães da Pomerânia. E no mesmo mês, em setembro, também tem o Festival de Música Pedro Blues e Jazz Festival. Sempre bastante novidade todo ano, espero que esse ano a gente já tenha esse festival de novo. E em outubro, o Blumenfest, que é aquela linda festa das flores, famosa em Domingos Martins. Olha só como tem festa numa cidadezinha desse tamanho na Serra, hein? Pousadinha super aconchegante, isso é o que não falta pra curtir todas essas festanças. E as pessoas adoram passar o inverno na Serra Capixaba. Fala sério, pessoal. Quem imaginava que tinha tudo isso do ladinho de Vitória? Só 50 quilômetros. Você tá na praia, tomando um solzão, sobe a serra, pertinho. São só 50 quilômetros que separam, então, essas lindas praias da região serrana. Então, ó, comente aqui comigo embaixo se vocês gostaram. Quem já conhece, quem já fez essa experiência praia-serra, comenta comigo. Agora deixa eu levar vocês pro norte do Espírito Santo. Já quase na Bahia, tá? A 281 quilômetros de Vitória, que a gente vai gastar mais ou menos umas 4 horas de carro. Agora vocês vão chegar num lugar que é o seguinte, ó. Mar Azul, um rio lindo, lagoas e dunas. Exatamente, muitas dunas. Gente, esse é um lugar idílico pra caramba, tá? Que fica ali, bem pegadinho com a Bahia no norte do estado, já pertinho assim da fronteira, sabe? Tô falando de Itaúnas. São tantas as dunas que elas até soterraram a cidade antiga, que tinha mais de 200 anos, tá? E é o seguinte, já já conto isso pra vocês. Pros amantes do forró, não tem lugar melhor no Espírito Santo. O ritmo domina tanto de dia quanto de noite essa cidade. E juro que tem um festival que pega fogo por lá, que é o FEMFIT. Forró, pé de serra, mais famoso do Espírito Santo, vão por mim. Mas falando em dunas, então. O parque estadual de Itaúnas é visita obrigatória. Principalmente no horário do pôr do sol. Fica lindo o pôr do sol sobre essas dunas. E, gente, a vila de Itaúnas, com essas dunas que chegam a 30 metros de altura, acaba me lembrando muito Jericoacoara. Não sei quem viu meu vídeo, eu tenho aqui no canal. E ao mesmo tempo, que é porque é um lugar assim, pequeno, pé na areia, charmoso, uma igrezinha, uma pracinha, um centrinho, várias pousadas. Aliás, ó, não muitas. Porque desde 2004, ficou proibido construir pousadas de hotéis, justamente pra não descaracterizar a vilinha. Eu recomendo algumas pra vocês. Pousada Pargos, pousada Cravo e Canela, pousada Mangue Seco e a pousada dos Corais. Então, né, a antiga vila de Itaúnas começou a ser soterrada em 1940. Na época, eles estimavam que moravam por ali mais ou menos 1.500 pessoas, tá? Daí, em 1973, ela foi completamente engolida pelas dunas, que acabou expulsando os seus moradores, que acabaram se mudando pro outro lado do rio Itaúna, justamente porque as dunas não vão atravessar o rio, né? E eles não correm o risco de serem soterrados de novo, tá? E ali é onde fica hoje o novo vilarejo. E é nele que você vai ficar quando você chegar em Itaúnas. O pessoal do Projeto Histórico Cultural de Itaúnas, que desde 2001, vem coletando documentos e fotos com a população local, são quem conta pra gente essa história da cidade engolida pelas dunas quando a gente chega por lá. Eles têm até um tour por lá, tá? Pra gente ver o que sobrou aí dessa vila afogada nesse areal todo, tá? E além desses dois passeios, o Parque das Dunas, que eu comentei, que é onde a gente faz os passeios com os condutores ambientais, e esse passeio pelas ruínas da antiga Itaúnas, vale a pena fazer mais algumas coisas por lá. Vale a pena fazer caiaque no rio Itaúnas, que é bem legal. Conhecer a Praia da Costa Dourada, com suas lindíssimas falésias. Tem o Riacho Doce. Vale muito fazer trilhas, fazer bike. E claro, quem gostar de forró, deixar ser engolido pelo forró. E se esse for um dos principais motivos que acabou te levando pra Itaúna, então você não pode deixar de conhecer três lugares. Bar do Forró, Buraco do Tatu e Café Brasil. Depois você me conta, colega, o que você achou desses lugares de forró pé de serra no Espírito Santo em Itaúnas. Bom, na hora de comer, adivinha? Moqueca, capixaba pra tudo que é lado da melhor qualidade, né? E aliás, são duas delícias, né? A moqueca e o preço, gente. Porque vamos combinar que o Espírito Santo é um destino barato também pra comer. Pessoal, então é isso. Olha só. No primeiro episódio, semana passada, eu mostrei pra vocês, então, Vitória, Vila Velha, né? E como eu falei de Dunas, tô colocando pra vocês também um link sobre Jericoacoara, tá? Eu fiz um passeio bem legal de carro. Eu saí de Jericoacoara e fui até São Luís, passando pelos incríveis lençóis maranhenses. Enfim, gente, espero ter conseguido passar pra vocês um pouquinho dessas lindas surpresas ainda quase desconhecidas do nosso Espírito Santo. Muita gente me pedia faz tempo pra falar sobre o Espírito Santo. Não podia falar só sobre a capital, quis falar um pouco sobre outras cidades, tá? Quem for novo por aqui, se gostou desse episódio, se inscreve no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram. E quando tiver de bobeira ouvindo música no seu celular, entra no Lip Travel Cast, escuta um pouco de informação de viagem também. Meus podcasts estão em todas as plataformas de áudio. Gente, obrigado. Semana que vem volto pra vocês com mais novidades sobre o nosso Brasilzão, ó. Obrigado por assistir esse segundo episódio sobre Espírito Santo. Contem pra mim se vocês gostaram, tá bom? Beijão, fui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho